Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar o seu memorial descritivo com todas as assinaturas de todos os proprietários e de todos os confrontantes, e também do responsável técnico. Então, agora, pessoal, só para vocês verem como cria o memorial descritivo, nós criamos um modelo específico com todas as informações de assinaturas. Então, aqui, olha, você vai criar o seu memorial com a numeração dos vértices, tipo de divisa e confrontantes. Para ele criar as assinaturas, é imprescindível você criar o seu banco de dados. Então, para tudo sair no memorial, é importante que você insira todas as informações de todos os confrontantes no banco de dados e também de todos os proprietários. Então, aqui, vocês estão vendo que o nosso memorial já está com os confrontantes e também, olha, já está com as informações do proprietário definido. Então, eu tenho que ter todo o banco de dados, todo o cadastro já vinculado ao nosso projeto. Então, depois de vinculado e gerado todas as informações configuradas aqui no memorial, eu venho aqui nos três pontinhos para escolher o modelo de memorial para as assinaturas. Então, como eu vou fazer um modelo conforme a terceira edição, eu vou escolher modelo de memorial descritivo INCRA 3D com assinaturas. Então, esse já está configurado para sair com as assinaturas de todos os proprietários e de todos os confrontantes. Então, seleciono o modelo e clico em abrir. Clicando em abrir, ele já aparece aqui, olha, memorial descritivo INCRA 3ª edição com assinaturas. Se eu clico em editor de modelos, vocês já vão ver que esse modelo já tem todas as informações de acordo com a 3ª edição. E aqui abaixo, assinatura do responsável técnico. E aqui, assinatura do proprietário, já tem o código. Assinatura dos confrontantes, já tem o código. Então, aqui, pessoal, esses dizeres você pode editar de acordo com a sua região. Então, basta colocar esse código. E a hora que a gente for gerar o memorial, já vai sair todas as assinaturas de todos os proprietários e de todos os confrontantes. Então, já configurei o modelo, vou fechar. E agora, eu vou gerar o memorial descritivo com as assinaturas. Então, vou clicar no OK. Cliquei no OK, ele vai dar um aviso falando que as informações vão ser salvas no arquivo externo. Então, é só clicar no OK. Pergunta se eu quero gerar o memorial. Sim. E aqui, como ele deseja, como eu desejo criar o meu memorial com as assinaturas, eu posso trabalhar de duas formas. Modelo de assinatura separado. O separado, todos assinam. Tanto o proprietário quanto o conje, e todos eles assinam. Nós temos a opção unificado. O que seria unificado? Ele qualifica todos os proprietários e todos os confrontantes. E só o representante do condomínio assina. Então, nós temos as duas opções. Nessa videoaula, nós vamos criar tudo separado. Mas vocês viram que vocês têm as duas opções. Trabalhar com tudo separado ou, então, unificado. Então, já está selecionada a opção separado. Clico em avançar. E agora, ele vai gerar um memorial descritivo com todas as assinaturas. Então, OK. Então, aqui, olha, tem todo o memorial descritivo, de acordo com a terceira edição, que foi o modelo que foi definido. Eu vou descendo com a barra de rolagem. Tem as informações do profissional, do responsável técnico. E aqui, em proprietários, tem todos os dados e todos os proprietários que foram inseridos no banco de dados. Então, para a geração das assinaturas, é importante que você tenha o banco de dados. Sem o banco de dados, não vai gerar as assinaturas dos proprietários e também dos confrontantes. Vocês estão vendo? Já está tudo aqui classificado. Então, agora, no Métrica Topo, você já consegue gerar o seu memorial com todas as assinaturas. Então, eu posso salvar o meu memorial. Depois, eu posso abrir ele no Word, se tiver alguma informação a ser editada. Então, o memorial está salvo. Clico em fechar. E já está pronto o meu memorial com todas as assinaturas de todos os proprietários e de todos os confrontantes. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima videoaula.